Olá pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. Mais um Hangout aí da Escola Linux. Como construir seu site com Joomla? Facilmente. Está todo mundo me ouvindo aí? O som está bom? O vídeo está bom? Se o pessoal puder me dar o retorno aí, onde vocês moram? O que vocês fazem aí? Semana passada foi mais frio. Essa semana já deu uma melhorada no frio. Semana passada foi Hangout congelante. Várias regiões aí do Brasil. Sul, Sudeste, uma parte do Centro-Oeste. Com temperatura, mas hoje já está mais fresquinho, já está melhor, né gente? O Alessandro de Bauru. Osvaldo, boa noite. Boa noite, Ivan. Sejam bem-vindos. Se o pessoal puder escrever aí no chat aí, onde mora, o que faz. Se já trabalha com o Desenvolvimento Web, se trabalha com Joomla, se quer conhecer. Já trabalhou um pouco, versão antiga. A gente está com o Fábio aí, nosso especialista, ele vai passar algumas dicas. Vai mostrar como é que funciona o Joomla. Por que você deve escolher o Joomla? Opa, Brasília com frio, é Ivan? Ô, não exagera, tem gente aí que enfrentou 5 graus semana passada, ó. O Alessandro é o Desenvolvidor Jova, o Jova trabalha com Penta Rua. Seja bem-vindo, Alessandro. Depois me manda um e-mail para treinamento, porque a gente tem uma demanda de Penta Rua, tá? Amanhã, se puder me mandar um e-mail aí, a gente vai se falando. Boa noite, José. Boa noite, Juan. Seja bem-vindo. Se o pessoal puder se apresentar aí onde mora, o que faz da vida. O pessoal está chegando aí na sala. Juan, Desenvolvimento Stopper, Desenvolvimento Web. Bacana. Analista de suporte. Bacana, legal. Sejam bem-vindos aí. Aqui, acho que no Rio aqui, deixa eu ver qual temperatura que está no Rio aqui. Meu celular aqui, ó. Não, tá, 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 tá. Deixa eu ver a temperatura aqui, vou mandar atualizar aqui a temperatura aqui. Deixa eu ver se está 17 graus. Sei lá, não tem mais fácil mesmo o celular, né? Não, tá bem, cara. 20 graus. Clima, 18 graus. Show de bola. Então tá bom, 20 graus. Boa noite, Caio, Caruaru, Pernambuco. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou com um pequeno problema. A gente vendeu muito a camisa do... Muito custo da Semana do Lindo, então já acabaram as camisas. Eu estou brincando. Hoje eu estou com a camisa branca. Sem marketing hoje. Mas tem aqui, ó. Não sei se vocês sabem aqui. Tem até com uma aqui, ó. Não sei se vocês sabem aí, se semana... Esse mês aí, quem comprar qualquer curso da Semana da Escola Lindo, tem uma camiseta. Essa aqui é a Amy. Está acabando, hein, gente? É para levar. Inclusive o curso aí do Fábio e do Júmola, que ele vai mostrar um pouquinho depois para vocês. Boa noite. O pessoal está chegando aí já. São 8 horas. A gente vai começar daqui uns 5 minutinhos, tá? O pessoal já está chegando aí. Dá tempo de beber uma água. Tá? Boa noite, Renato. Valinho, São Paulo. Analista do Suporte. Está frio aí, Renato? O Ivan, está a quantos graus aí em Brasília? O pessoal poderia dizer também... Semana passada estava mais frio. Agora parece que já está voltando ao normal. Vamos dizer assim, né? Mas, cara, foi puxado semana passada aí. Semana até... Acho que segunda-feira agora. Depois já... Foi embora, né? Agora depois a coisa melhorou, né? Ah, 25 graus. Está tranquilo. Aqui no Rio está... Tem um clima de 18. 25 graus. Está tranquilo. O Fábio já está... Já está se arrumando aqui. 17 graus em Brasília, Ivan? Isso é um recorde mundial. Brasília não faz frio? O Fábio já está arrumando já as coisas dele. Está subindo lá as máquinas dele lá. Fazendo as configurações dele já. São 8h03. Daqui uns 3, 4 minutinhos a gente está começando. Pode pegar uma água aí no banheiro, voltar. Está tranquilo. Alguém aqui usa Júmula? Escreve aí no chat o eu. Alguém usa Júmula? Já usou? Não usou? Vou até fazer uma enquete aqui para vocês. Vamos lá. Já uso ou usei Júmula? Tem uma enquete aí para vocês. Vê se apareceu uma enquete aí para vocês. Para responder aí. Uma perguntinha aí. Uns gráficoszinhos aí. Um ícone de gráfico. Vê se apareceu para vocês aí. Ah, beleza. Já temos dois votos. Um já usou e outro não usou. Opa, temos mais um voto. Vamos ver. O sim está ganhando. Por enquanto o sim está ganhando. Opa, mais um voto. Vamos ver. Não, três. Ih, virou. Três não usaram e dois já usaram. Cinco pessoas já votaram. Temos 15 na sala. Vamos ver mais aí, gente. Vamos lá. Opa, quatro não usaram. Já tem seis votando. Faltam nove. Se o pessoal puder responder aí. Para a gente entender como é que vai ser direcionado o nosso webinar. Nós já temos seis votos já. Responde aí se já usou, se não usou. Para a gente poder passar para o Fábio aí. O que é a melhor direção aí do webinar para ele. 15 graus esfriando. Mas já teve mais frio, né Osvaldo? Já teve mais frio já. Está até melhor já. Está em 15 graus. Hoje em dia, São Paulo está quente. Gente, fez uma friagem esse final de semana agora. Beleza. Oito e cinco. Se você puder responder, já tem seis votos. Faltam umas nove pessoas aí para responder. Vou falar as pessoas aqui que já tem no chat aqui para a galera. Seja bem-vindo a Lailton, Gabriela, Renato, Fernando, Charles, Alessandro, Alex Lima, Caio Martins, Marcos Obara, Juan Oliveira, Fábio Oliveira, Giovanni Rocha, Ivan, José e Osvaldo. Sejam bem-vindos aí. Oito e cinco aí. Vou... Já são oito e cinco, né, o pessoal que já está chegando aí. A gente vai iniciar a nossa webinar aí. Não, imagina, Osvaldo, porque estava bem... Não está agradável, né? 15 graus. Porque estava... Estava tenso aí. Cinco graus, seis graus, nove graus. Estava... Estava tenso. Vamos lá, pessoal. A ideia de hoje do webinar é fazer um webinar sobre o Júmula, tá? A ideia é fazer uma apresentação. O instrutor Fábio aí, que ele até tem um curso, depois vai mostrar um pouquinho até outro curso dele. Ele vai explicar por que você deve usar o Júmula para construir o seu site. Qual que é a ideia? Ele vai falar, vai fazer a apresentação dele, vai mostrar alguns sites que ele já fez. Por cerca de 30 minutos. E vocês vão deixando as perguntas aqui no fórum, tá? No chat. É... Eu vou anotar. Aí quando o Fábio voltar, terminar a Fábio... É... Terminei. Aí eu volto e passo as perguntas para eles. Combinado? Tudo certinho com som, vídeo? Vou passar aqui para o Fábio. Vamos ver se ele vai... Está ok, compara. Se apresenta aí, Fábio. Depois compartilha essa tela. Você já está online aí, ao vivo. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Macedo. A gente vai estar apresentando um pouquinho do Júmula aí para vocês. O áudio está tudo ok? Para mim está ok. Para mim está ok. Está certo. Pode compartilhar a tela aqui, né? É, vamos ver se você consegue compartilhar a tela aí, ver se fica legal. Vai lá. Opa, está legal aqui. Está vendo? Está todo mundo vendo aí o... Está todo mundo vendo aí perfeitamente o PPT? Se puder dar um feedback aí para o Fábio. Está ok aí? Estão enxergando? Estão escrevendo no chat aí? Está tudo ok. Olha, o Alessandro disse que está ok. Mais alguém? Tudo ok aí? Ok. Acho que está ok. Se não estivesse aqui, a pessoa estava reclamando. É. Vamos lá. Obrigado, Iva, pelo feedback. Vamos em frente aí, Fábio. Boa apresentação, tá? Eu vou anotando as perguntas, tá, pessoal? Pode botar no chat aí. Obrigado. Está ok. Está ok. Vamos lá. Bom, como eu estava falando, meu nome é Fábio Macedo. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí do Júmula. Como construir um site facilmente utilizando o Júmula. Bom, vamos lá. Eu preparei aqui alguns topos para estar me apresentando aí para vocês. A minha idade, eu tenho 27 anos. Sou formado em Engenharia de Computação pela Unifeb, Centro Universitário de Votoporanga. Formei em 2010. Então, já tenho aí uns cinco anos, né? Hoje eu estou trabalhando como analista de sistema numa empresa de fábrica de açúcar e álcool, né? Estou morando no estado de Goiás, cidade de São Simão. Preparei aqui uma agenda, né? Alguns topos para a gente estar falando um pouquinho aí sobre essa plataforma. Então, a gente vai estar falando aí sobre o Júmula, sobre um breve histórico do Júmula, algumas características, alguns benefícios, os pré-requisitos para que o usuário tenha aí um bom aproveitamento do curso, né? Um pouco sobre como é feita a instalação dessa ferramenta e algumas demonstrações de algumas páginas que eu fiz e algumas páginas que já tem aí na internet que o pessoal fez utilizando o Júmula. Bom, o Júmula é uma ferramenta CMS, que vem do inglês Content Management System, é Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Ele surgiu por volta de 2005, 2006, através de uma outra plataforma do mesmo segmento, que é o MAMO. Então, de lá para cá, o pessoal veio aprimorando cada vez mais essa ferramenta e deixando ela bem prática aí para o usuário final da construção aí de websites, páginas pessoais, enfim. Eu conheci o Júmula não tem muito tempo, a nossa apresentação aí faz pouco tempo. Através de uma necessidade da empresa onde eu trabalho, na construção de uma intranet, né? O antigo gestor lá de TI apresentou a ferramenta para mim e lançou aí o desafio para eu estar construindo a intranet lá da empresa utilizando essa ferramenta. Então, eu aceitei aí o desafio, comecei a dar uma estudada na ferramenta e desenvolvi, então, a paginazinha intranet da empresa. No final da apresentação, eu vou estar mostrando para vocês então, qual que é a finalidade do Júmula? Para que ele surgiu? O pessoal via aí a dificuldade de estar, do pessoal desenvolver páginas web, páginas pessoais e antigamente era tudo em HTML puro, né? Muita, tinha muita programação, para construir uma página você tinha que criar vários arquivos de programação Então, o Júmula veio para facilitar isso aí, deixar essa rotina um pouco mais fácil. Ele veio para deixar aí, então, o desenvolvimento web mais dinâmico, mais fácil de se construir uma página. O Júmula, ele tem algumas ferramentas, alguns templates aí para estar personalizando a sua página Esse template, ele tem a finalidade de deixar a página com a cara que você deseja Por exemplo, a pessoa quer desenvolver uma página de pet shop Então, com certeza você já encontra alguma coisa pronta na internet, na comunidade Júmula em forma de template para estar adicionando na sua plataforma Então, é um exemplo de página de escola Já deve ter aí um template personalizado Com a cara aí de ser construído para utilizar em escola E também existem diversas ferramentas que incrementam esse template O template seria o design aí da página Seria a cara do site As extensões são outros componentes que são adicionados no Júmula Para estar incrementando ainda mais essa página Por exemplo, você pode adicionar uma extensão que é um calendário Nesse calendário você pode estar adicionando eventos ou datas comemorativas Algo do tipo Então, o Júmula tem a plataforma dele, a página que você constrói a sua página web E tem várias extensões que pode estar ajudando ao desenvolvedor a incrementar essa página Também, o Júmula tem outro item importante Inclusive, na instalação do Júmula padrão Já vem com alguns conteúdos disponíveis para o usuário estar utilizando O conteúdo é responsável para dispor a mensagem na tela Ou seja, o conteúdo em si do seu site Na tela, na página Então, o Júmula, ele trabalha Esse conteúdo, ele trabalha Ele chama de artigo Anteriormente Antes do Júmula Você, para criar uma página home, um exemplo Você teria Você tinha que criar um arquivo HTML E dentro desse arquivo Adicionar o conteúdo que seria apresentado nessa página Com o Júmula Você tem lá a parte de gerenciamento Onde você cria um artigo E define Esse artigo A posição que ele ficará na página E O conteúdo do mesmo Então, todo o conteúdo apresentado Todo não A maioria do conteúdo apresentado na página web Construída em Júmula Ela é feita em forma de artigo Existem também outros meios de você dispor um conteúdo na sua página Que pode ser através de módulos ou outras extensões Mas o principal aí Do Júmula É o conteúdo, né A parte de templates e as extensões Quais os benefícios Que o Júmula traz Na construção de páginas web Você não precisa Ter um conhecimento Tão avançado Em linguagem de programação Em HTML PHP Java Para estar construindo uma página Porque ele já tem Vários Funcionalidades Prevaldadas Prontas Que você pode estar utilizando Então, o que você precisa É bolar aí Como será a sua página A estrutura O design dela O que você está pensando em apresentar Ao público Aos usuários finais E o Júmula te dá Os recursos para você fazer isso De uma forma Simples e fácil Também é fácil aí E a instalação Dessa plataforma Você pode instalar ela Tanto em sistema operacional Windows Linux Mac E também é fácil A manutenção Por exemplo Você quer adicionar Uma propaganda No site Ou uma notícia Não precisa de estar entrando Na estrutura De pastas Do seu web service Do seu web server Somente entrar na página De administração Do Júmula E estar adicionando Ou atualizando A sua página Os seus conteúdos Seus artigos Você não precisa Então De contratar Um profissional Especializado Nessa plataforma O usuário mesmo Após aí Essa introdução Essa parte inicial Você já constrói Uma parte Facilmente Então Só pegando aí As informações As ideias Que a gente vai passar Hoje E está Correndo atrás Que a pessoa consegue Construir um site Tranquilamente Como eu tinha falado Template Você pode Encontrar vários Templates Na web Para Determinadas Finalidades No desenvolvimento Do site Da página Você tem um exemplo Até eu fiz Um post No Facebook Até coloquei Um exemplo Lá que pode Ser criado Páginas De casamento Página Pessoal Para lojas Para Diversas Finalidades E o melhor De tudo Que é a ferramenta Free Open source É disponível Para todos Você não precisa De pagar Direitos autorais Não precisa De comprar licença Pode instalar E utilizar A ferramenta Os pré-requisitos Para que o usuário Tenha um bom Aproveitamento Do curso É um conhecimento Básico Em HTML Saber Como que trabalha Com HTML Como que ele funciona Um pouco De CSS E Um pouco De banco de dados No nosso caso A gente utiliza O MySQL Que também É free Esse conhecimento Em HTML É para Às vezes Quando você está Construindo uma página Como você pega Um template Já pré-moldado Já pronto Ele tem lá As posições Da A design Da sua tela Às vezes Às vezes Você quer alterar O tamanho De um menu Ou a posição Da parte central Da tela Ou algo do tipo Você precisa Entrar Nos arquivos Desse template Você tem que Entrar no Servidor Lá onde fica Os arquivos HTML E CSS E está alterando Abrir lá Uma ferramenta Que consegue Trabalhar Com arquivos HTML Notepad Mais um exemplo E está alterando Diretamente No HTML Porque já Como o template Já é pré-moldado Você não consegue Alterar Pela Ferramenta De administração Do Jun Você tem que Entrar direto No arquivo Então A pessoa Tem que ter Um conhecimento Básico Em HTML CSS Eu coloquei Aqui um exemplo Praticamente Todo o conteúdo De templates E extensões Que a gente Utiliza no Jun Trabalha em cima De CSS O CSS Ele veio Para melhorar E para deixar Também Mais fácil E mais dinâmico A construção De páginas Web Que antigamente Era feita Somente No HTML Um exemplo De CSS Para vocês Entenderem Como ele funciona Imagina Você está Criando Um arquivo No Word Ou mesmo No LibreOffice Você Por exemplo Está criando Um artigo Ou Uma morografia Que tem Lá a parte De sumário Tem Os capítulos O CSS Seria o seguinte Quando você Cria Um documento Você cria Um título Um Você Se você Não tivesse O CSS Você teria Que Todo título A ser criado Do seu artigo Ou monografia Você teria Que entrar Lá na linha Do título Colocar Negrito Aumentar o tamanho Da fonte Aí você Daria um enter Que colocaria Que colocaria O conteúdo Digitava Sobre aquele título No próximo Título Você tem Que fazer De novo A mesma Configuração Um exemplo Para entender No Word E no LibreOffice Tem uma opção De estilos Que você configura Todos os Títulos Por exemplo Título 1 Que você utilizar Você vai Deixar ele Como Negrito Tamanho Da fonte 12 A fonte Calibre Tudo Maiúsculo Então você já Personaliza Essa configuração Toda vez que você Criar um título Você clica Então nesse título 1 Na parte De estilos Que ele já Vai configurar Automaticamente O seu título Da sua monografia Ou seu artigo Aí o restante Do conteúdo Você deixa Na fonte Normal Você também Configura a opção De estilo Normal E digita O conteúdo Daquele título Daquele capítulo Aí ele já Consegue Personalizar Consegue Criar Lá O somar Automaticamente Então Um exemplo Para entender O CSS É mais ou menos Dessa forma No HTML Quando você Está programando Uma página Vamos supor Que é uma página Que vai aparecer Lá na ROM Você vai colocar Lá Seja bem-vindo Com uma fonte Maior Aí digita Uma mensagem De bem-vindo Para o usuário Se você Tiver programado Em HTML Você tem que Colocar lá As tags Para ficar Seja bem-vindo Em maiúsculo Negrito Então O CSS Ele Ele Você chama O CSS Dentro do HTML Passando O parâmetro Que ele vai utilizar Para deixar Essa fonte Maior Um exemplo Então De comparação Seria O Word Na Utilizando Os estilos É Esse banco De dados MySQL O usuário Precisa Somente Entender Como Criar Uma base De dados A gente Utiliza O PHP My Admin Com o servidor Web Exemp A gente Instala No Linux No curso Eu criei Uma máquina Virtual Expliquei Para o pessoal Como Importar Essa máquina Virtual No Oracle VirtualBox E está Fazendo Esses Procedimentos De criar O banco De dados Instalar O Exemp Enfim No curso A gente está Descrevendo Passo a passo Como fazer Esses Procedimentos Comentei Aqui embaixo Também Que o sistema Operacional Utilizado Para a gente Instalar A plataforma De um ano No curso Foi o Linux CentOS Versão 6 Então a gente Instalou O servidor Web Exemp Que Para Linux Quando você Instala Ele Torna-se Lemp Então Esses São os Prequisitos Que o usuário Precisa Para estar Manipulando E instalando E utilizando De um ano Na construção Da sua página Para a instalação Eu deixei aqui O link De download Da última versão Do Jun No curso Também Tem os slides De cada aula Que também Contém Esses Links A gente Instala O file Zila Para fazer A transferência Dos arquivos Baixados Na máquina Que o usuário Está utilizando Transferir Esses arquivos Para a máquina Virtual Que está Na hora Por Powerbox Como E para A gente fazer A manipulação Rodar Os comandos Para descompactar Os arquivos Instalar O Jun Dar permissão As pastas Do servidor A gente utiliza A gente utiliza O terminal Linux No meu caso Como a minha máquina Também tem Linux Eu mostrei aí No curso Utilizando o próprio Terminal do Linux Mas para quem Tiver Windows Usou o Mac Pode usar O boot E no caso O Mac Pode usar O terminal Do Mac Também Também A gente faz A instalação Do pacote Para traduzir O site Que é O front-end Do Juma E A parte De administração Que é Chamada De back-end Eu demonstro Também Como que faz Essa instalação Bom Então O Jun Ele Ele deixa Dinâmico A construção Das páginas Deixa bem fácil A construção O usuário Não precisa De estar Estudando Tanto E Precisa De estar Preocupando Com aquelas Linguais de programação Com aqueles códigos Com aqueles comandos Ela traz Aí tudo É Bem Bem dizer Preparado Eu vou fazer Algumas demonstrações Aqui No slide Eu coloquei Alguns links De Alguns sites Que o usuário Pode estar acessando Para obter Mais informações Do Jun O link Para fazer Download Do pacote De instalação O link De download Do Jun Eu vou estar Compartilhando Aqui a tela Para mostrar Para vocês Esses links Essas páginas Vou pegar Aqui a tela Do navegador Estão conseguindo Ver a tela Do Firefox Sim Perfeitamente Está vendo Então Eu deixei aqui A página Inicial Do Jun Aqui tem Explicando O Jun De onde Que veio Algumas notícias Mais recentes Tem aqui O link Para download Também Aqui nessa outra Aba Deixei já O link De algumas Atalhos Do Jun O pessoal Fez Para ficar mais fácil As consultas Tem aqui Uma explicação De o que é O Jun Alguns Alguns benefícios Onde baixar Algumas extensões O link Para entrar Na página De extensões Do Jun Parte de documentação Aqui tem bastante link Interessante Para o usuário Estar acessando No slide Acho que depois A gente vai estar Disponibilizando Esse slide Dá para vocês Consultarem Tem aqui também A parte Da comunidade Jun Deixa eu fechar Aqui Aqui seria A página Onde a gente faz O download Do pacote Para português Deixei aqui Só para demonstração Aqui seria A parte Do download Do Jun Mesmo Da ferramenta Na plataforma Está na versão 3.5.1 Essa outra página Aqui Ela É uma extensão É É um template Que a gente Utilizou No curso Que esse J.I. Elástica Aqui Eu deixei aqui Aberto Só para Para mostrar Para demonstrar Como Que esse template É capaz Então Aqui ele Pode observar Aqui na parte Superior Que tem um menu Quando a gente Abaixa Que corre A tela Ele Sobe aqui Para a parte Superior Faz aqui Uma Uma É uma animação Aqui tem também O link Para fazer Download E aqui do lado Direito Tem uma Demonstração De uma parte Ele usou Praticamente Todos os recursos Desse template Para demonstrar Aqui do lado Então Aqui ele tem Um menu Na parte Superior Esses caras Aqui são Módulos Onde tem Essas figuras Maiores Aqui O destaque São módulos Que você configura Dentro da parte Administrativa Do Juno Aqui também A parte De De login A parte De Rede social Isso tudo é configurado Na parte Administrativa Do Juno Vou estar Mostrando No decorrer Para vocês Então Esse template Foi o que a gente Utilizou Para No curso Para estar criando Uma partazinha De exemplo A página Que a gente Fez no curso Foi Uma página Pessoal Aqui A maioria Dos templates Ele traz Aqui Um live demo Ele Demonstra Algumas Funcionalidades Do template E tem aqui Outros links De documentação Falando Um pouco Do template Aqui Você pode Fazer um teste Simular Como que ficaria Esse template Na sua página Aquele print Que tem na página Anterior É essa página Aqui Ele traz Aqui o menu Tem um menu Interativo Tem aqui também Quais versões Que essa portada Aqui em cima No topo Você pode Simular Como que seria Esse template Um dispositivo móvel Um tablet Do computador Até o celular Ele tem aqui Um exemplo De como ficaria a página Então se você Clicar aqui Ele te mostra Como que ficaria No dispositivo Tá vendo aqui Que ele já É dinâmico Ele Ele Aumenta Expande Aqui o tamanho Da página Ou diminui De acordo Com a configuração Da tela Então se você Tiver Por exemplo Um celular Ele deixa bem Ele diminui Bastante A navegação Inclusive Ele tem O menu Você tem que Clicar aqui E escolher E escolher O item de menu Que você quer Acessar A gente pode Observar Que no celular Não fica Tão Animado Como na página Do computador Que a tela É menor Deixa eu fechar Aqui essa tela Essa aqui É uma Já é Uma página Que tá dentro Do servidorzinho Que eu tenho Aqui na minha Máquina virtual Esse aqui É o IP dela É um Oracle VirtualBox Onde eu instalei O CentOS E instalei O servidor Web O Exemp É Configurei lá Acho que tem Umas três páginas Não Tem mais de três Aqui eu vou Demonstrar três É Então Quando a gente Instala lá Cria uma pastinha E descompacta O arquivo Do Duma Que cria Toda a sua estrutura Então você Acessa aqui O IP de servidor Barra A pastinha Que você criou Lá no servidor Esse aqui Até eu utilizei No curso Essa página aqui Tá da mesma forma Que a gente Fez no curso Deixei aqui Pra demonstração Então Esse aqui É o template J.A. Elástica Aqui Eu alterei Aquele logo É possível Alterar Fácil Pela Administração Do Duma Eu ao invés De deixar A imagem Eu coloquei Pra ficar Como texto Escrevi Meu nome E sobrenome Aqui embaixo Criei Alguns Itens Isso aqui Lá dentro Da Administração De uma Ele é chamada Como item De menu Essa parte Aqui toda Preta No superior Da tela É o menu E esses caras Aqui são Itens de menu Eu vou mostrar Pra vocês Como que faz Pra criar Então aqui Eu criei Uma página Bem simples Pra Ensinando aí O pessoal Como que faz Como eu tinha Comentado Anteriormente Todo O conteúdo Que é Disponível Na página Na tela Ele é Criado De forma De artigo Então esse Aqui é um Artigo Eu criei Lá dentro Da parte Administrativa Pra Mostrar Esse pdf Aqui na Página Eu utilizei Uma extensão Até eu coloquei O nome Aqui Desse artigo Com o nome Da extensão Que eu utilizei Que é Descarar Aridoc Então ele Já mostra O pdf Aqui na página Esse pdf Eu coloquei Lá no servidor E lá No artigo A gente Tem uma Linha de comando Uma sintaxe Que você chama O pdf Ele mostra Aqui na página Isso aqui é padrão Do John Ele Toda vez que você Cria um artigo Ele mostra Aqui alguns Detalhes do artigo Que você criou A categoria Inclusive Essa categoria Aqui é padrão Esse nome Aqui é o padrão Quando você instala O Dune Já cria Essa categoria Publicado em Escrito por E tem aqui O ícone De impressão De enviar Por e-mail Então É uma página Bem simples Aqui Vocês podem notar Que nesse item De menu Sobre Eu coloquei Aqui um artigo Explicando Falando um pouco Sobre mim E aqui do lado Ele pode ver Que ele apareceu Mais algumas opções Esses caras Aqui são Módulos Você cria Ele na parte Administrativa E define A posição Da tela Desse template Que ele Será Mostrado Aqui Para o usuário Essa posição Que eu não tinha Enganado Nesse template É a posição 7 Aí eu Criei aqui Um módulo Que mostra Os arquivos Os artigos Arquivados Como Eu fiz A gravação E a criação Dos artigos No curso Em janeiro Ele só Está mostrando Que teve Artigos Arquivados No mês de janeiro Se fosse lá Um site De uma página Que a pessoa Cria bastante artigo Todo dia Tem uma notícia Ou Alguma coisa Nova Na página E ele Arquivar Esses artigos Ele vai Classificando Aqui por mês E o ano Então Fica janeiro Fevereiro Aí a pessoa Só clicar aqui Que ele traz Todos os artigos Referentes A esse mês Desse ano Aqui são os artigos Mais lidos Conforme o usuário Entra Num artigo Ele Tem um contador Que vai mostrando O tanto de acesso Que teve E aí ele Classifica aqui Nesse Nesse modo De artigos Mais lidos Ele mostra Do maior Para o menor Isso aqui É personalizável Aqui eu coloquei Para ele mostrar Somente os últimos Cinco Tem como você Colocar mais Ou menos Podem observar Também que Esses Módulos Aqui Eles aparecem Nesse item De menu Nessa página E não aparecem Na ROM Esse aqui É configurado Também Dentro da parte Administrativa Você pode definir Para ele aparecer Ser mostrado Aqui Em todas as páginas Ou Em determinadas Páginas Essa parte De login É Para você Editar um Artigo Na própria Página Não precisa De você Estar entrando Lá na parte Administrativa Então você Faz o login Aqui Ele habilita Você editar O artigo Na própria Página Vamos fazer Um teste Ele mostra Que está logado O usuário Administrador Aqui Eu tinha comentado Que era posição 7 Realmente é Edit Módulo Ele mostra Que isso aqui É um módulo Aqui Se eu Apareceu Uma opção De editar O artigo Editar Artigo Se a gente Clicar Aqui Ele abre Uma A parte De edição Do artigo Essa tela Aqui é semelhante A tela Que tem Na parte Administrativa Vou mostrar Para vocês Vocês vão Ver Que é Igual A tela Que tem Na dentro Aqui Seria O título Do artigo O conteúdo Aqui embaixo Ele tem Aqui Algumas Uma Barrinha De ferramenta Para você Estar Personalizando O artigo Tem As funções Aqui na parte Inferior Nessa outra Aba Você configura Ele para Se ficar Publicado Ou não Tem a parte De data E outras Funcionalidades Linguagem Essa parte De metadades E depois Que você Atualizar Só basta Clicar Salvar Como eu não fiz nada Vou dar um cancelar Aqui também Tem outra Paginazinha Que eu fiz Essa página Aqui é semelhante A minha página Que eu estou Construindo Inclusive Vai estar na mesma Versão A página A minha página Eu utilizei O mesmo Template Que a gente fez No curso E criei Lá uma Paginazinha Uma Paginazinha Em um portfólio Uma página Pessoal Até eu coloquei Aqui embaixo Que está em desenvolvimento Que eu não concluí Mas Utilizei o mesmo Template Essa aqui Está na minha Márcia virtual E Essa aqui Já está Disponível Num servidor web Aqui eu já Criei algumas Opções Mudei um pouco Aqui A parte Do logo Aqui está um pouco Diferente Do que estava No curso Mudei aqui A parte De módulos Criei aqui Uma opção De pesquisar No site Você digitar Aqui ele pesquisa Todo o conteúdo No site A parte de artigo Pode pesquisar Pelo Um texto Que está dentro Do artigo Pelo título Pela categoria Enfim Deixa eu fechar Aqui Essa outra página É a intranet Que eu tinha comentado Que eu fiz Lá na empresa Onde eu trabalho É Uma usina Que desenvolve Lá Que fabrica Açúcar E álcool Então Essa aqui foi a primeira página Que eu fiz Eu utilizei o template Que chama Agricol Aqui no template Eu personalizei Algumas Algumas opções Aqui dele Troquei o fundo O fundo padrão Dele é outra cor Isso aqui eu tive Que entrar Na parte No arquivo CSS Do template Como que eu descobri Qual que é O arquivo CSS Que está O fundo Que estava lá A cor do fundo Acho que todos Os navegadores Hoje Tem a opção De você Inspecionar Elemento Ele traz O conteúdo Da O conteúdo Da HTML Ou PHP Da página Então se você Clicar aqui Botando direito Escolher Expressionar Elemento Ele vai te mostrando A A configuração A programação Da página Então eu vim Eu Eu achei Aqui onde que estava A parte Do fundo Da tela E fiz aí Mudei a cor Dele Então aqui É um exemplo Que você não precisa De saber Programar Especificamente Ser um O cara Da programação Você A própria ferramenta O próprio navegador Te dá Os recursos Para você Estar personalizando Aí seu site Então eu achei A cor Do Template A cor de fundo Aqui está ela Aqui no próprio Browser Dá para você Fazer uma Alterar a cor Em tempo real Para você Como que ficaria Se você clicar aqui Ele já te dá Um menuzinho Para você Estar alterando A parte Aí você Pega Pega aqui O código Que ele gerou Da cor Entra dentro Do template Dentro do CSS Lá no servidor Se você parar Uma máscara Ele te mostra O caminho Onde que está O arquivo CSS O CSS A linha 165 É a linha Você entra Lá no arquivo Com o editor De CSS E altera Faz um backup Da linha E altera Para a cor Que você Quer que fique A sua página Aí ele vai Ficar sempre Aqui no caso Ele só fica No momento Nessa sessão Se você Dá um F5 Ele já Volta A cor normal Então Essa entranete Foi para a gente Utilizar como Meio de comunicação Na empresa Aqui eu criei Então Esse menu Também é daquele Aridoc Aqui no caso Chama Aridoc Daquele mesmo Fabricante Aqui eu coloquei O logo Da empresa Menuzinho Tem aqui Algumas Submenus Aqui tem Um módulo Que eu tinha comentado De agenda Ele traz aqui Um calendário Eu coloquei O nome dele De agenda Para ele apresentar Aqui na tela Aqui tem Os artigos Arquivados Eu vou mostrar Aqui Um outro Módulo Uma outra extensão Na verdade Que é de download Aqui em TI downloads Disponibilizei Alguns downloads Para o pessoal Fazer Um script Para pegar O IP Da máquina Essa opção Aqui De fazer download É uma extensão Chama Foca download Você instala Essa extensão Na página administrativa Do Dium E configura Lá o arquivo Que será apresentado Na tela Para o usuário Fazer o download Quando ele é Um arquivo PDF Ele até Deixa que você Dar um preview Aqui na página Não precisa De estar baixando O PDF No caso Ou Se for de necessidade Tem aqui Como fazer o download Deixa eu entrar Aqui então Na parte administrativa Para mostrar Para vocês Eu vou entrar Aqui nesse Aqui ele está puxando O link Lá da Da empresa Então deixa eu entrar Por aqui Então para entrar Na parte administrativa Da sua página É só digitar O endereço Da página Barra administrator Quando você subir A sua página Para um servidor Web Para hospedar Um servidor Você no caso Digitaria aqui O endereço Da página Barra administrator Aqui eu vou digitar no IP Barra a pastinha Que está instalada No Dium Depois Administrator Mas num site Já na internet Não seria assim Aqui a parte Administrativa Do Dium Ele caiu aqui Na parte Inicial No painel de controle Aqui são Até deu um alerta Aqui para atualizar Essa versão Quando eu instalei Não estava Mais antiga Do que a atual Tem aqui Algumas Algumas opções Globais Que a gente pode Estar alterando Como que será A construção Dos artigos De categorias Algumas coisas É que você pode Estar personalizando Na verdade é aqui Personalizando Para que Por exemplo Quando você criar Um artigo Ele Não fica mostrando A parte lá De quem foi o usuário Que criou A data Esse aqui por exemplo Eu tirei Eu só deixei a categoria Para mostrar só a categoria Desse artigo Que é de comunicado interno Nesse aqui Pode notar Que está mostrando Mais detalhes Do artigo Isso aqui tem Como você Personalizar Artigo Por artigo Ou nessa parte De configuração global Que você configura E ele vale Para todos os artigos E aqui também tem Outras configurações A mais Do Dium Inclusive Inclusive Alguns Algumas extensões Que a gente instala Ele aparece aqui Em opção De configuração global Também O que a gente Mais utiliza No Dium Para configurar Uma paginazinha Para brincar Com o Dium É aqui na parte Da Conteúdo Artigos Que é onde a gente Cria Os artigos Que serão listados Na página Deixa eu fechar Isso daqui Por exemplo Esse artigo Comunicado Alteração De ramagens Ribeirão Ele aparece Deixa eu entrar aqui Nele Ele aparece Na página Inicial Por que? Aqui nele Eu coloquei ele Como sendo Destaque E a página inicial Que é esse item De Mino Home Está configurada Para mostrar Somente Os artigos Em destaque Então todo artigo Que eu criar No Colocar Como destaque Ele vai aparecer Automaticamente Aqui na Home Então aqui seria Onde a gente Cria os Os artigos Que é o conteúdo Que será listado Na página Nesse caso É uma imagem Eu coloquei a imagem Dentro do servidor É E Adicionei ela Aqui no artigo Basta você Clicar aqui Clicar Adicionar um artigo Novo Vim aqui embaixo Em imagem Ele te mostra As pastinhas Que ficam dentro Do servidor E você escolhe Qual imagem mostrar Ou digita mesmo Manualmente O que você quer Que apareça na tela Aqui é a categoria Que eu escolhi Para esse artigo Que ele é um comunicado interno Se você clicar aqui Ele mostra As categorias criadas Na nossa plataforma De um Nesse servidor Essas categorias Para você Descriminar Categorizar Os seus artigos Então você pode Criar Por exemplo Um item de menu Onde ele vai mostrar Todos os comunicados internos Para isso Você tem que Categorizar O artigo Então você vem aqui Conteúdo Categorias Cria as suas categorias De acordo com A finalidade do site E toda vez Que você criar Um artigo novo Você joga ele Dentro de uma categoria Aqui você pode notar Que tem uma estrelinha Do lado do artigo Que está falando Que esse artigo Está com destaque Quando está sem estrelinha Ele é um artigo normal Sem destaque Ele no caso Ele não será listado Na página home Aqueles itens de menu Você cria Aqui em menus Tem aqui o menu principal O menu principal No caso É esse cara aqui Onde tem Todos os itens de menus Aqui na parte do topo E dentro dele Tem os itens de menus Tem aqui o home Ele vai fazer o que? Vai mostrar todos os artigos Em destaque Deixa eu entrar aqui Para vocês Verem como que faz Aqui tem Quando você cria Escolhe lá Para criar novo item de menu Ele te dá a opção Para você escolher O que esse item de menu Fará na página principal Nesse caso Nesse caso Eu cliquei aqui em artigo E escolhi artigos em destaque Então ele mostra todos os artigos Que a gente cria E deixa ele como destacado Aqui na parte de layout Você configura o layout Da página Que será mostrado lá na tela da home Tem como você colocar aqui Vai ter um artigo Um único artigo Principal na página Introdução de quatro artigos Que ele mostra aqui Na parte mais para baixo Quatro artigos últimos E dividido A divisão das contes Que será Aqui a home Aqui tem outras funcionalidades Também que você pode estar fazendo Para esse item de menu Alterar a ordem Da disponibilidade Dos arquivos As categorias Você pode deixar Para mostrar O último artigo Primeiro Ou E se verso E aqui tem outras funcionalidades Para você configurar O item de menu Que você Que aqui mostre No menu Da sua página Outra opção Bastante utilizada É aqui na parte de extensões Extensões Gerenciar É onde a gente escolhe Instala As extensões Os templates Os módulos Que a gente Baixa aí Na comunidade De uma Então Vamos supor Que eu baixei Uma extensão E quero instalar ela A gente vem aqui Extensões Gerenciar Clica aqui Em selecionar Arquivo Pega A extensão Que foi baixada Vamos pegar um aqui Para exemplificar Aqui Esse cara aqui Foi o que eu já instalei lá Aqui ele Visualiza Aqui os PDFs Na parla Ele é um plugin Aqui tem a Inicial Do arquivo Dá para a gente saber Qual tipo é Essa extensão Isso aqui é um plugin Quando a gente clica aqui Ele aparece Listado aqui Só basta Clicar no upload Instalar Ele já instala Na parla Quando ele é instalado No caso de plugin Tem aqui Uma opção Que a gente vai Para ver todos os plugins Que estão instalados Na parla Alguns plugins Eles são instalados E ficam Desativados A gente tem que entrar aqui E ativar ele Quando a gente clica No plugin Ele mostra algumas Informações Do plugin Nesse caso Ele tem aqui Uma opção Para você Configurar De forma Que ele será Apresentado Na tela O que ele estará Utilizando Qual a função Que ele estará Utilizando Para ser apresentado Na tela E tem alguns Já mostra aqui Uma outra aba Explicando Como que você Utiliza O plugin Nos artigos Seus Dentro da sua Parma administrativa Esse aqui Traz um link Para Para o site Para explicar A utilização Dele Ele abriu Aqui dentro Aí tem Explicando aqui Como que você Pode utilizar Esse plugin Dentro do seu artigo Aqui tem um exemplo Você cria a linha De comando A sintaxe Que você utiliza Para chamar Esse plugin Dentro do seu artigo Eu vou mostrar Aqui um exemplo De um arquivo PDF Que eu criei Que está aqui Na parte De cardápio Esse cardápio É um Ele fica aqui Disponibilizado Artigos cardápio Aqui está O título Do artigo Cardápio Restaurante Cvss Pode notar Que é esse título E aqui é o PDF Que ele lista Esse PDF A gente coloca Aqui nessa sintaxe Aqui a sintaxe Do plugin Aqui a Largura e a altura Que será mostrado Na tela Isso aqui é a pasta E o nome do arquivo Na onde ele se encontra Dentro do servidor E a gente fecha Aqui a tagzinha Do plugin Fazendo isso Ele lista O PDF Aqui na nossa tela Tem outros Outras extensões Que funcionam Da mesma forma Você chama Ela diretamente Dentro do Artigo Ou Um exemplo Aqui na parte De módulos Ele possibilita Você criar Módulos disponíveis Aqui na parte No caso desse De agenda Ele é um módulo Ele foi baixado É uma extensão Do tipo módulo E aqui a gente Escolhe aqui um novo Deixa eu mostrar Escolhe qual Módulo Você criará No seu Duno Para ele Ser listado Lá na página Aquele de agenda É esse cara Aqui J events Você escolhe Aqui o módulo Em seguida Você escolhe A posição Que ele será listado Na página Aqui está a posição 7 Isso Aqui a posição Aqui se ele vai mostrar Ou não O título Que é esse cara Aqui Na página Aqui tem as páginas Que ele será listado Aqui está marcado Em todas Você pode escolher A página Vamos supor Que eu queira Que ele fique Mostrando somente Quando eu clicar No cardápio No item de menu Cardápio Aí ele vai Aparecer Ele fica Só na página Que a gente Defini Menino Artigos Salvar Bom, enfim Ele Aqui é onde a gente Escolhe qual tela Que ele Será listado Na página Deixa eu desmarcar Aqui Novamente Marcar Home Salvar Tinha saído Daqui Agora ele Eu acho que ele está É porque a A gente Quando a gente Altera Um item de menu Ele muda A ordem Que será listada Aqui na página Provavelmente Deve estar Por baixo De algum Desses aqui Mas enfim A ideia É essa Daí É É possível Você escolher Qual a página Que será listada O módulo Um exemplo Deixa eu mostrar Aqui um outro Módulo Que eu criei Esse aqui Pesquisa De ramais Esse aqui É um módulo De tipo Pesquisa Ele já Vem Instalado No D1 Pro padrão Quando você Escolhe aqui Um novo Módulo É Busca Traduzindo Como busca Tem como você Escolher Busca E busca Inteligente Essa busca Inteligente Você escolhe Aqui o tipo De menu De módulo A posição Que ele será listado E aqui Em componentes Você define Alguns Alguns Filtros De busca E Quando o usuário Digitar aqui dentro Algum item Para que ele pesquise Ele só vai Nos artigos De categorias Que você definir Aqui nos filtros Ali como Eu queria Que a pessoa Pesquisasse Somente Ramais Eu escolhi Para que ele Buscasse Tudo do tipo Contatos Nas duas Categorias De ramais Que eu criei Então Se o usuário Vem aqui E digita O ramal Lá Dos ramais Da empresa Ele traz Aqui O usuário Que utiliza Esse ramal Esse usuário Aqui Dentro do Dium Ele é um contato Ele é um contato A gente cria Aqui Em componentes Contatos Todos os contatos Que a gente Quer que apareça Naquele Módulo Bom Deu para ter Uma ideia De o que O Dium É capaz Só para finalizar Está aí Então Você precisa Pensar E bolar Projetar Como que você Quer que Que seja Mostrado O seu site Como que será O template Na verdade Como será O design Utilizado A distribuição Dos menus Dos módulos Na sua página Aí você vai Atrás De um template Free O melhor Que atenda A sua necessidade Então Você faz A instalação De um Instala Esse template Para instalar O template Também aqui Em extensão Em gerenciar Da mesma forma Que a gente Instala Que eu mostrei Como faz Para instalar Aqui o plugin Seleciona Aqui o arquivo De template Instala Vem aqui Extensões Temas E escolhe O template Que você instalou Ele aparece Aqui Nessa tela Aqui tem O template Que eu tinha comentado Que é o Agricol Que está marcado Aqui como padrão Pro site E começa A trabalhar No template Criar Os Itens De menu Criar Criar Os seus Modos Os seus Artigos E começar A dar Uma cara Para o seu Site Deixa eu Fechar Aqui Vou botar Aqui Para o slide Bom Aqui Depois vocês Podem estar Clicando Esses links Para estar Fazendo Alguns Testes Esse Último O slide Aqui Vou até Passar A palavra Para o Paulo Para ver se ele Quer comentar Alguma coisa Sobre essa surpresa Que a gente bolou Para estar Passando aí Para vocês Antes de mostrar Surpresa Tem como abrir Só o site Do seu curso Só para mostrar Os tópicos Do seu curso Rapidinho Volta lá Para o browser Só para mostrar Rapidinho Coisa de cinco Minutinhos A paginazinha Do É Cursos .escolalinux .com.br Abre mais um Browser aí Isso Só para mostrar O seu curso Lá Está lá embaixo No final Web Mais embaixo Aí ó Isso Clica aí Mostra um pouquinho A ementa aí Como é que é Qual o objetivo Do curso Aqui 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 está Distribuída As aulas Da mesma forma Que a gente fez Lá No curso Tem a introdução Fala um pouquinho Como que A gente prepara No ambiente Como que vocês Importam A máquina virtual Linux No Oracle VirtualBox Tem aí a Introdução Do Juno O histórico Como que o Juno Surgiu A parte Da instalação Do Juno Tem um vídeo Explicando Como que a gente Copia o arquivo Para ganhar O servidor Faz a Compactação A instalação A O privilégio Que tem que Rodar nas Passas O servidor Para que ele Consiga Abrir Aqui na Página A instalação Do template Que eu Mostrei Para vocês Que é o J. Elástico E começando O usuário E para o final Tem o teste Isso Você falou Então me fala O que seria Surpresa Em relação Ao seu curso Pode falar Se quiser Bom Diferente De alguns Cursos Que tem Do Juno Na web A nossa ideia Nessa surpresa É Estar fazendo Uma videoaula Explicando Como que a gente Publica A nossa Página Criada Na máquina virtual Como que a gente Publica Ela Num servidor Hospeda Na verdade Num servidor web Para fazer igual Eu demonstrei Aquela Paginazinha Que eu estou Desenvolvendo Porque no curso A gente só mostra Ali a Parte de Configuração Na máquina virtual Mas essa surpresa Seria Isso aí A gente conseguir Publicar O que a gente Desenvolveu Na máquina virtual Num site Para ficar Acessivo Para todo mundo Essa é a ideia Dessa surpresa Legal Então seria Uma aula extra Que você vai inserir Para quem Comprar O curso Bacana Deixa eu começar Algumas perguntas Pode falar Pode abrir Aí pessoal Vou mandar Algumas perguntas Aí pessoal Já fez algumas Perguntas Aqui Vou começar Com a minha Uma pergunta Minha Você pode Listar Uns dois Ou três Sites Ou então Entrar no site Sites bons Para baixar Templates Ah tá Abre o novo No próprio Site Ah tem aqui Demonstrei Na parte Extensões Uma Não mas isso é Extensão ou template? Aqui Nessa parte Ele tem aqui Um filtro Para você Escolher O que você Quer baixar Esse aqui É um cara Que ajuda Também Você por exemplo Quer criar um site Da parte De Informática Aí você Escolhe aqui Por exemplo Você quer criar Adicionar Na sua página Aquele Módulo lá De eventos Aqui É uma opção Para Para detalhar Melhor Adicionar Característicos No site De template Mesmo Quando Por exemplo Para me criar Aquela página Eu pesquisei Sobre Templates De portfólio Tem o de uma Arts Que é Da onde Eu baixei Mas Eu aconselho O usuário Entrar No Google E digitar O nome Do site Que ele quer Para ele Por exemplo Templates Portfólio Ele traz Todos os links De sites Pagos Ou free Que tem Templates Dessa finalidade O meu Eu baixei Nesse site Esse aqui É um site Que tem Vários templates Free E pago Que você consegue Estar baixando Aí também Mas o mais fácil É o usuário Entrar lá No Google E digitar A finalidade Do site Que ele quer Por exemplo Template Casamento Aí Ele traz Todos os sites Que tem Template Para essa finalidade Aí você Escolhe Se você quer Comprar um template Ou Alguns templates Free No nosso caso A gente Melhor escolher O free Tem bastante Bastante opções Aí Na internet Para A gente Estar utilizando Bacana Deixa eu fazer Uma pergunta Do Osvaldo Ele fez logo No início Qual foi a contagem Final da pesquisa? A contagem Como assim? Com a pesquisa O módulo de pesquisa Que eu fiz? Isso, isso Você fala aqui Eu não entendi A pergunta Se é a contagem Final Qual é a contagem Final da pesquisa? Acho que você Estava falando Sobre uma pesquisa Ele queria saber Qual foi a contagem Final Bom Eu imagino Que seja aqui Que ele está comentando A parte de pesquisa Dentro do site A contagem Seria o número De É De repente Se você puder Informar a pergunta O Fábio perguntou Assim Como é que você Insere Google Maps No site? É possível? Sim Eu particularmente Não adicionei No meu site Mas é possível Tem Você pode pesquisar Aqui Sobre O código Que você adiciona Na página Do Google Maps Ele vai te dar Uma Uma extensão Para você Inserir Na node 1 Você baixa o arquivo Entra na parte Administrativa Ah, tá Instala ela Aí você escolhe Como você quer Que disponibiliza O Google Maps Na sua página Ou você Por exemplo Pode colocar do lado Aqui que é um módulo Um módulozinho Por exemplo Essa imagem Aqui seria O Google Maps Aí você cria Um módulo Define o nome E aí ele Joga aqui A sua localização Ou você cria Embaixo aqui no rodapé Tem uma opção Lá de módulo Que é rodapé Isso aqui Acho que está ocultando Aqui Tem aqui um corporate É um módulo Isso aqui Você pode definir Para que Escolher Um módulo De rodapé E jogar O Google Maps Aqui embaixo A pesquisa Era quem usava Jumlin E quem não usava E foram 5 nodes E 2 sim Vamos lá Então você falou Do como inserir O Google Maps Ele estava O Fábio Me perguntou o seguinte Já faço inserir Um slide bar Na página principal Um slide Ah, tem de Aqueles Que fica passando Aqui a imagem Isso aí Está na moda agora É, tem Tem template É Para isso Eu até acho que Eu baixei Para me testar Chama Simple slide Não estou enganado O que você acha Ele não foi Ah, você já baixou Já botou Eu acho que eu tenho Ele aqui Isso que eu testei Esse cara Já para colocar Na intranet Deixa eu entrar Aqui Só para mostrar É É Eu sei que o slide show Acho que esse cara aqui Ele Ele também é uma extensão É do tipo módulo Aqui Ah, legal Esse modelo Aí você instala a extensão E define a posição que você quer que ela apareça no seu site Pode chicar um pouco mais, né? Porque aí está meio pequeno, mas pode chicar, né? Tanto faz, né? Pode botar mais É, aí você define Isso, isso Justamente igual Aquela opção que eu mostrei do template lá do Aridoc Que ele mostra o PDF Tem como você personalizar o tamanho Que ele vai ocupar aqui da página Isso aqui é personalizável também Legal E uma outra pergunta É fácil inserir um file conosco Com o botão de enviar e-mail no Joomla? Com o contato? Sim Sim Ele já tem algum É Se não estiver enganado Aqui na Instalação dele já vem Alguma coisa desse tipo Eu estive fazendo alguns testes também Esse aqui seria um formular Não, não Aqui não tem Mas tem como você baixar, assim Você baixa Esse caso também é uma extensão do tipo módulo Você baixa Naquele próprio site lá da Comunidade Juno tem Você pesquisa lá É Fale conosco e adiciona ele no site É bem simples Aí você define qual posição que ele vai ficar Ou Pode ser que você coloque aqui também Um iconezinho aqui Um submenu Fale contato Ou fale conosco Ou embaixo Você define É tudo personalizado É Deixa eu te perguntar uma coisa que é meio polêmica aí Para levantar um pouco de polêmica aí no final Joomla ou WordPress? O que você prefere? Eu prefiro o Joomla Eu já mexi um pouco com o WordPress Eu achei ele um pouco mais complexo na parte administrativa Ele tem Às vezes confunde o usuário que tem muito recurso E às vezes confunde Não é simples Que nem o Joomla Essa é a minha opinião O Joomla é bem simples Ele é bem direto O menu Da parte administrativa dele Eu achei ele mais simples para estar administrando aí o site Tá É uma outra pergunta Você acha que um dos principais trunfos do Joomla É a quantidade de extensões Templates Temas Você acha que tem muito mais assim? Hoje você vê? Muito Muito material É aquela história Tem muito material bom Free Mas às vezes Uma extensão que você precisa utilizar Você vai encontrar ela Mas da forma que você precisa Ela vai ser paga Os caras acham que já Aproveitam para desenvolver Uma extensão diferenciada no mercado E um exemplo Na empresa onde eu trabalho O gerente lá da TI Pediu para ver se eu encontrava alguma coisa Que fazia consulta por SQL PL SQL No banco de dados Eu encontrei Uma extensão que faz Só que devido a ela ser mais complexa Mais difícil de criar Ela é paga Aí Mas assim Mas pelo menos existe Pelo menos existe É Tem Tem muita coisa Muita coisa Para a gente adicionar no site Tem enquete também Eu lembrei que você comentou Fez uma enquete Que a gente utilizava o Juno ou não Tem extensão de enquete Até Eu fiz um teste lá Para Para a gente fazer Uma enquete do cardápio Para ver como que estava o cardápio De determinado dia Para a pessoa voltar Tem como Tem free Mas ela Ela é mais Básica A parte free Mas ela tem Dá para fazer tranquilo Vários assuntos Você encontra Nas extensões Para instalar no Juno Bastante Bastante Legal Então por que você acha Que o pessoal devia usar o Juno Para fazer um site? Para Resumindo O principal de tudo É uma ferramenta free Fácil a manipulação Você não precisa estar Dependendo de um De um especialista na área Para estar atualizando o seu site Ou criando Uma promoção Abrutiva Você mesmo pode fazer Basta ir Esses primeiros passos O usuário já Entra de cara E rapidão Ele já está Já está Dominando o Juno Faça uma manipulação Atualização Manipulação Dos arquivos Dos artigos Que você cria É É isso aí Eu acho que os dois Que mais Que destaca mais É a parte Que ele é free E que você não gasta Com Com o usuário Para estar fazendo aí A sua necessidade Legal Pessoal Mais alguma pergunta aí Já estamos encerrando aí 9h20 Faltam 10 minutinhos aí Tem mais alguma dúvida Quem ficou aí na sala O Fábio O Osvaldo O Josimar O Charles O Alessandro O Caio O Juan O Jorge O Ivan Legal é que vocês ficaram até o final É Então é isso É Caso tenha interesse Tem um curso aí Que se aprofunda mais Que é bem interessante aí Que Que conta desde a instalação Configuração E no curso tem um fórum O professor fica disponível E E E aí pode tirar Doce Sujou uma duvidazinha Uma das duas últimas dúvidas aqui Ivan Criando o site da empresa Em nosso próprio servidor E através dele Acesso restrito Libera acesso Para nossos filiados Criarem seu próprio site Através da nossa empresa Tem Tem como Dá para fazer Entendi É Dá para fazer Aqui Igual que esses Aqui acho que não está mostrando a tela Mas aqui no Nessa mapa virtual que eu fiz Eu criei Instalei ali Se eu não estiver enganado Tem uns cinco De um instalado Cada De uma Ele gera uma pastinha Você define Como que será O nome lá Da página Ah Legal Pode ser Cada uma Dessa Um site Diferente Você pode até ajudar ele no fórum Caso ele venha fazer o curso Tranquilo Tranquilo Entendeu Ivan Caso você venha assistindo A nossa aluna O Fábio Inclusive eu utilizo isso lá na empresa Que eu tenho a página de produção Que é a internetzinha E quando o pessoal pede alguma coisa Para fazer a mais Aí eu crio Faço Isso numa páginazinha de teste Ah tá Fica no mesmo servidor Você pode até fazer três sites Teste, homologação e produção Isso 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 Aí mexe no de teste Aí manda para o cara Aí o cara dá ok Aí vai para a homologação O cara dá mais um ok lá E aí passa para a produção Bacana Isso Dá para fazer Boa pergunta Ivan Boa pergunta Legal Eu não usava muito isso não Outro Outro Aproveitando essa pergunta dele Dá para Como eu não comentei Mas o de um também é possível Você Criar Um artigo lá Uma página Um artigo, um exemplo Deixar ele oculto Aí você Adiciona Dá permissão Só para determinados usuários Para visualizar aquele artigo Aí no caso Você tem que criar O usuário da pessoa Lá na página administrativa Do de um Aí você por exemplo Publica um artigo Para ele ser listado Na home Só que ele não vai ser listado Para todo mundo Só para quem for lá Naquele Naquele Modulozinho lá De login Dito usuário Sem Aí o cara consegue ver O artigo que você publicou Na home Da sua página Aí ele vê Está de acordo Retorna Você Deixa ele Para apresentar Para todos os usuários Ah tá Você vai tipo Fazer uma coisa escondida Vamos dizer assim É Isso Dá para fazer também Bacana Show de bola Pô muito bom gente Já são 9h20 Aí está finalizando Mais alguém aí Mais alguma pergunta O Juan disse Que faz tudo na mão É Juan Agora é Começa fazendo um jumbo Aí que vai ser bom Para você Bem mais rápido O Caio Agradecer pela explicação Então Pessoal Agradecer O Josimar O Charles O Alessandro O Fábio Machado O Caio Martins O Juan Jorge Ivan Oswaldo E ao Estrutor Fábio Macedo Tá E a gente se vê Na próxima oportunidade Né Obrigado Fábio Pela Pela explicação Foi bem Acho que foi bem Didático Né Acho que gostei Acho que foi bem Bem tranquilo Né Você foi bem devagar Explicou tudo bonitinho Aí pro pessoal Amanhã a gente vai enviar A gravação pra vocês Por e-mail Quer dizer Até amanhã Até hoje é quarta Até sexta-feira A gente manda aí pra vocês Pra vocês darem uma última revisada Às vezes tem algum problema E enfim Caso Queiram ser nossos alunos Vai ser um prazer Do curso de jumbo Né Fábio Isso aí Com certeza Espalhem aí pra galera E Vem fazer o curso com a gente Obrigado aí Pela atenção Às vezes você não vai fazer o curso Mas às vezes tem um amigo seu Que precisa E indica Valeu pessoal Um abraço E até uma próxima oportunidade Obrigado Fábio Obrigado eu Até mais Tchau Um abração gente Obrigado Um abraço Tchau 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 Tchau